Música 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 Pega uma carona No corona, encontre sua dona Ela vai chegar, ela vai te matar Música Covid Covid Dois mil e doze já passou Estamos todos lá A vida não andou Ficamos sem saber Música Covid Covid Dois mil e vinte Você sonhou Estamos todos lá Ela atingiu tudo Vai renascer Música Covid 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 um Covid dezenove Covid seiscentos mil Todos já morremos Todos já morremos Todos já morremos Todis já morremos Kofi-G 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 Pegue uma carona no corona, encontre sua dona, ela vai chegar, ela vai te matar Kofi-G 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 Dois espíritos e já passou, estamos todos lá, vida não andou Ficamos sem saber Kofi-G Kofi-G Dois mil e vinte você sonhou, estamos todos lá, ela atingiu tudo, vai renascer Kofi-G 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 Morremos Kofi-G 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 Kofi-G